O governo avalia novas fontes para financiar o chamado Renda Cidadã, que já se chamou Renda Brasil e deve substituir o Bolsa Família. E uma definição é esperada ainda para hoje. A acompanhar, além do fim do desconto de 20% para quem faz a declaração simplificada do Imposto de Renda, medida que ainda pode ser revista, a equipe econômica quer tributar lucros e dividendos e cortar super salários de servidores federais, o que garantiria algo em torno entre 10 e 15 bilhões de reais. Ontem, em meio às negociações, foi dia de trégua em Brasília. Depois de muitos se estranharem ao longo dos últimos meses, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Paulo Guedes, ministro da Economia, fizeram as pazes. Os dois se encontraram em um jantar, articulado por parlamentares integrantes do governo, na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e defenderam a agenda de reformas e o teto de gastos. Maia, que na semana passada chamou Paulo Guedes de desequilibrado, pediu desculpas. Tem uma coisa na vida que não prescreve, que é gratidão. E na minha última eleição, a única pessoa do governo, Bolsonaro, que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia, mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, foi indelicado e grosseiro, e não é do meu feitio, ao contrário. Paulo Guedes reforçou que o país precisa de união para tocar a agenda econômica e foi questionado se não iria se desculpar. Caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia, ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não há problema, eu às vezes falo, dou alguns exemplos genéricos, né, e às vezes posso estar ofendendo alguém, eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer. O âncora do programa... O pedido de desculpas de quem não quer se desculpar. É. O famoso, caso alguém tenha se sentido ofendido, caso tenha ofendido qualquer político, é a típica frase de quem desvia da bala. Então, para Paulo Guedes, pelo menos, as palavras estão mantidas. O âncora do programa O É da Coisa, Reinaldo Azevedo, classifica a reconciliação como armistício. Chamo de armistício porque onde o dinheiro falta, os desentendimentos são frequentes, e nada impede que surja um novo bate-boca ali adiante. De resto, Maia e Guedes decidiram concordar com aquilo que nunca os dividiu. Qualquer que seja saída para ampliar o Bolsa Família, que vai se chamar Renda Cidadã, será preciso encontrá-la sob o teto de gastos. No melhor dos mundos, para Guedes, a tropa sairia dali empenhada em defender a sua CPMF, que ele chama de Imposto sobre Transações Digitais. Se alguém tratou do assunto, foi tão ao pé da orelha que só os coronavírus, eventuais convidados indesejados, conseguiram ouvir. Em relação ao financiamento do Renda Cidadã, planos A, B, C, D, E, todo o alfabeto, até aqui o governo ainda não desistiu da ideia lançada ontem, ao longo do fim de semana, do desconto, de tirar o desconto de 20% para quem faz a declaração simplificada do Imposto de Renda. Essa ideia que atinge em cheio a classe média principalmente, essa continua, pelo menos por enquanto, de pé, continua sendo avaliada. Mas, mas, pela primeira vez, o governo começa a olhar para outro horizonte. E esse aqui, fundamental. Corte de super salários de servidores federais, da elite do funcionalismo. Repito, a gente não está falando, quando nos referimos a esse servidor, do professor, por exemplo, do médico servidor público, do funcionário do servidor. Aliás, essa gente que ganha 1.500 reais, 2.000, 3.500 reais e vive com isso. Não, a gente está falando de gente que ganha 50 mil reais. Gente que fura o teto, que ganha o salário, mais uma série de benefícios e penduricalhos. Aí sim, corte de super salários. Pela primeira vez, o governo começa a considerar essa como uma forma de financiar o Renda Cidadã. Vamos ver se isso também vai passar ou não.